Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Moscou e se reuniu agora há pouco com o presidente da Câmara dos Deputados da Rússia. Durante um encontro, Temer afirmou que essa viagem vai reforçar os laços de amizade e a parceria estratégica entre os dois países, especialmente no comércio. Eu venho com esta comitiva a Moscou para mais uma vez reforçar os laços de amizade e a parceria estratégica entre o Brasil e a Rússia. Neste ano em que eu assumi a presidência, houve um incremento da relação comercial Brasil-Rússia em 40% de aumento entre exportações e importações. Amanhã nós vamos assinar vários atos que aumentam essa cooperação e revelam o amadurecimento dessa parceria entre o Brasil e a Rússia. O presidente Michel Temer esteve ainda com o vice-primeiro-ministro da Federação da Rússia. Neste momento, participa de um seminário de captação de investimentos russos no Brasil. A Rússia é um parceiro comercial importante para o Brasil. Só no ano passado, o comércio entre os dois países somou quase 4 bilhões e meio de dólares. A arquitetura é diferente. Bem diferente do que a gente vê pelo Brasil. Outra diferença é o frio. Mesmo na chegada do verão, ainda tem gente andando de casaco pelas ruas de Moscou. Num primeiro olhar, é fácil encontrar muitas diferenças entre Brasil e Rússia, mas também há bastante em comum. Uma das semelhanças é o gosto pela carne, motivo de uma das principais fontes de comércio entre os dois países. Em 2016, o Brasil exportou para a Rússia mais de um bilhão de dólares em carnes, suína, bovina e frango, frescas ou congeladas. E a parceria, que também se estende a outros produtos agropecuários, está sendo ampliada. Mas nós demos também um passo importante agora, porque entendemos que o comércio é uma via de mão dupla. Quem quer vender mais, tem que estar disposto também a comprar. Então, nós estamos abrindo o mercado para o trigo russo, o pescado russo também em breve serão encontrados nas prateleiras no Brasil. E isso demonstra a nossa disposição em avançar. A demonstração de que o relacionamento está sendo construído e está muito melhor foi a postura do governo russo em relação à operação carne fraca. Eles, desde o primeiro momento, reafirmaram a confiança no sistema de inspeção federal brasileiro, até porque eles estiveram aqui em auditoria. E também foi um gesto para demonstrar, olha, nós confiamos no Brasil e queremos melhorar a relação. A Rússia é considerada uma parceira comercial importante. Esse é um dos motivos da visita do presidente Michel Temer a Moscou, a capital russa. Além da visita oficial, ele deve participar de um encontro com investidores russos. Uma agenda que, segundo especialistas, sinaliza positivamente para o comércio entre os dois países. A visita traz não só a expansão do mercado, uma aproximação entre os países, mas também estreita o diálogo político que favorece a tranquilidade dos mercados exportadores para esses países. A Rússia é o maior país do mundo, com mais de 140 milhões de habitantes. O Brasil integra com a nação asiática grupos importantes, como o BRICS, que reúne também Índia, China e África do Sul, e o G20, em que participam os 20 países com as maiores economias do mundo. Com a visita oficial a Moscou, o presidente Michel Temer quer ressaltar a importância do diálogo entre Brasil e Rússia e uma nova política com outros países, abrindo portas em todos os continentes. O que hoje se tenta construir e dizer é, olha, o Brasil é um ator relevante no sistema internacional, o Brasil passa, sim, por um momento que é de certa atribulação, mas isso não impede que o Brasil seja um ente cooperativo em âmbito multilateral. Então, a sinalização de uma viagem à Rússia e de uma viagem à Noruega tem também esse aspecto de vender uma imagem de um Brasil que é multilateral. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho